Olha, lavouras de milho localizadas no centro do Rio Grande do Sul sofrem uma grave escassez hídrica por conta da baixa umidade devido à falta de chuva nos meses de outubro e novembro. Mais detalhes na reportagem de Fernanda Sete. Temperaturas elevadas, sol forte, vento constante e pouca chuva. Essas são as principais causas que estão prejudicando o cultivo do milho verão 2021-2022 nas lavouras localizadas no centro do Rio Grande do Sul. Até o momento, o plantio só chegou aos 85% do total estimado, devido à falta de água. Esse percentual é considerado não favorável para a cultura do milho, mas foi o alcançado nos últimos três anos. O Rio Grande do Sul é o local em que é colhida a primeira safra de milho do país, pois a sua semeadura ocorre no final do mês de julho até o início do mês de agosto. Pelo fato do cultivo exigir um grande volume de água, já se pode constatar nas áreas não irrigadas um estresse hídrico, causado pela falta de chuva. Seu Amaurel é produtor rural há mais de 10 anos na região e destacou os prejuízos que a falta d'água trouxe para as lavouras. Amanhã deve completar em torno de 30 dias, sem chuvas significativas, né? Apenas nas últimas duas chuvas, chuvas leves, né? Então, com isso, a cultura está sofrendo um estresse hídrico muito grande. Temos lavouras aí com percas já beirando aí 70%, 80%, né? Falta de água e a cultura sentindo drasticamente esse impacto aí da estiagem e do clima nessa temporada. Para contornar os efeitos econômicos ocasionados pela estiagem, o seu Amaurel decidiu diminuir a área de plantio do milho e diversificar a produção rural em sua propriedade. É uma cultura de grande risco em função da falta de água, né? Ela tolera menos dias sem água, né? Como a cultura da soja, por exemplo. E aliado a isso, a gente acabou mudando um pouco o manejo da propriedade, né? Se plantava em torno aí de 20% da área de milho, mas sem irrigação. E aí, de acordo com, conforme esse clima aí que veio há alguns anos aí nos prejudicando, acabamos mudando, fazendo uma integração lavoura-pecuária com pastagens no verão. Para reverter essa situação e, consequentemente, diminuir os efeitos que vem prejudicando a cultura do milho, ao longo dos últimos anos, o engenheiro agrônomo e consultor em planejamento de plantio pontuou algumas ações importantes. Uma das maneiras da gente mitigar os problemas hídricos, que a gente nunca vai resolver 100%, é a prática de boas práticas agrícolas. Ou seja, cuidar do solo, ter um sistema de irrigação quando possível e fazer com que a gente entenda melhor as nuances do clima e entenda o histórico que é a agricultura nessa dinâmica que ela oferece para nós. O especialista destacou ainda que a falta de chuva não impacta apenas na cultura do milho. A falta de chuva não acarreta apenas a cultura do milho. Ela acarreta a perda de um elo da cadeia que, por consequência, termina lá no consumidor com um custo de produção e um custo de compra desse produto para o seu alimento mais caro. De acordo com o especialista da Emater Gaúcha, as expectativas para a colheita ainda são positivas, já que as áreas afetadas pela estiagem são menores, se comparadas às de maior produção. O cultivo de milho não é tão grande nessas regiões, não é menor do que em outras. Então, a gente ainda tem uma expectativa positiva em relação ao cultivo, óbvio, como falamos, dependendo muito da condição climática. Agora,